O que você faria se você estivesse nadando tranquilamente no mar e do nada você dar de cara com um tubarão? Ou vamos dar um outro exemplo, o que você faria se estivesse numa floresta e do nada desce de cara com um urso na sua frente? Em situações dessas não sabemos o que fazer, certo? Bom, relaxa que no vídeo de hoje nós vamos te dar algumas dicas de como sobreviver a ataques de animais Pra que caso você trombe um urso ou um tubarão, você saiba o que você tem que fazer Mas antes dessa dica você já sabe né, arrasta a telinha pra baixo e clica no botãozinho perônimo pra se inscrever no canal Daqui a pouco vai ter vídeo todo dia, então você não vai se arrepender e se inscrever nesse canal, beleza? Bom, se inscreveu, agora você se tornou um fodinha E se você é um fodinha, vai deixar o nosso joinha Yeah! Beleza, agora eu vou contar até 3 e esperar você aí deixar o like mesmo, se inscrever Isso, e agora? Deu tempo né? Deu Vamos pro vídeo agora Puxa a vinheta Puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, você dorme um molo Tubarão, elefante, cobra, lobo Todos esses são animais que matam Então vamos ver uma situação de ataque desses animais e como vamos fugir dela Leões Se você estiver andando tranquilamente e cair de cara com um leão A primeira coisa é não dar as costas pra ele, de jeito nenhum Mantenha sempre um contato visual com ele Se você virar as costas, ele vai ter tempo de te atacar Contra um leão, você precisa parecer grande e forte Então além de não virar as costas, você também não pode mostrar medo E para ficar mais forte ou maior que um leão Uma dica muito importante é que você levante os braços Ou retire uma peça de roupa e coloca pra cima Qualquer coisa que faça você parecer maior E também fale alto e confiante com o leão Faça gestos enquanto fala Assim o leão pode querer se afastar Pois esse tipo de comportamento não é comum nas vítimas que o leão gosta de pegar Então ele vai olhar pra você e falar Que bicho é esse mano? Ah, vou deixar quieto Nem vou atacar Porque era um bicho mais bosta Ó galera, lembrando também que tudo isso aqui são dicas Caso você tá numa situação de lascou Não tem o que fazer Aí você pode tentar usar essas dicas Não é pra você aí entrar no zoológico e falar Vou testar isso aqui com o leão Parar na frente dele Vou parar na frente dele O braço do leão vai fugir Não, entendeu? É tipo assim Se algum dia você cair numa savana Ou ficar de cara a cara com algum animal Aí você vai lembrar dos tildos que você sabia Pra poder Tentar fazer isso né Talvez ele também goste E não goste disso E aí Corra, não sei É porque vai que dá certo E aí você sobrevive Aí você vai lá e manda um e-mail pra nós E fala Cara, muito obrigado mano Vocês são os caras Elefantes Os elefantes são animais bastante amigáveis Mas de vez em quando Costumam atacar os humanos E são principalmente as fêmeas que atacam Ainda mais se elas acharem que você É um perigo para os filhotes delas Se você der de cara com um elefante Presta atenção Se o elefante estiver com o tronco curvado E as orelhas puxadas para trás Significa que ele vai te atacar Então é melhor tomar cuidado E se caso realmente o elefante for te atacar Você vai precisar encontrar alguma coisa Pra ser a barreira entre você e o elefante Como por exemplo Pode ser uma pedra Uma árvore Ou um carro Não necessariamente Tem que ser maior que o elefante Mas que seja algo que você fica atrás Caso contrário galera Ele vai te pegar Podem parecer lerdos Grandes Meio mole Mas quando eles estão com raiva Eles são rápidos Fortes Eles vão atrás de você Vão querer te esmagar As passadas dele aqui Com o dum Dududum Já está do seu lado ali Tum Trombada na sua orelha Então vei Primeira coisa Se você encontrar um elefante Vê a posição dele Se ele está com a orelha para trás Se ele estiver com a orelha para trás E com a corpuda para cima Já tem que correr E procurar alguma coisa Para você ficar escondido Sacou? Tubarões Antes de tudo Para evitar qualquer ataque de tubarão Não deixe a sua urina Ou seu sangue entrar em contato com a água Pois os tubarões conseguem sentir esse cheiro A quilômetros de distância É tipo um rastreador perfeito Hum, tem uma presa sangrando Se o tubarão tiver cara a cara com você Não dê as costas Nunca tente nadar em sentido oposto Porque sério Ele vai lá e vai te comer As suas pernas vão para o saco Se você está de cara com o tubarão Tente se afastar devagar Sem muitos movimentos bruscos Sem correr É, vai se movimentando para longe dele De forma tranquila E se você estiver fugindo lentamente E o tubarão mesmo assim te atacar Mire nos olhos Ou nas branquias deles E aí mas enfia o dedo Enfia a mão Pega alguma coisa com te agulha Pega alguma coisa com te agulha E cutuca mano Porque isso vai fazer o tubarão ficar irritado E vai te soltar Então se você está de cara com o tubarão É mais fácil você atacar ele Nesses pontos sensíveis Que é capaz dele ficar desnorteado E ir embora Do que você ir embora dele Virar as costas Ele vai te pegar Eu vou ficar parado E vou ficar assim ó Esperando ele vir Aí quando ele vir meu irmão Eu vou falar agora chegou a nossa hora Agora a gente vai brigar Porque tirou as costas Não tem chance Nossa eu vou direto nos olhos assim ó Arranco mano Tubarão Tubarão ceguinho Crocodilos ou jacarés As mandíbulas de crocodilo São as mais fortes do planeta Então dá para imaginar O quanto difícil deve ser Se soltar delas Na verdade ele não Apenas morde Ele trava Ele trava e gira ainda Para quebrar todos os seus ossos Então além da mordida fodona Ele vai rodar Ele vai rodar Caso você seja atacado por um crocodilo Ou um jacaré e ele te morda e te prenda Para fazer o animal te soltar Bata nos olhos ou na garganta dele Porque essas são as partes mais sensíveis dos jacarés Os olhos e a garganta Se você vê que o animal está saindo da água e correndo atrás de você na terra Faça barulho e corra em zig zag Pisoteia mesmo no chão Grita Vai para lá e vai para cá e vai para lá e vai para cá Desse jeito o jacaré nunca vai conseguir te pegar mano Porque ele consegue pular e pegar na frente Então dependendo da distância ele consegue te pegar em zig zag Ele não vai É ele não vai tipo Ele tem que virar naquela direção e vai É ele vai pular mano E isso serve para a terra né Caso você esteja nadando e der de cara com um crocodilo Não grite, não faça barulho e nem movimentos muito bruscos Isso vai atrair a atenção do crocodilo para você Então tente ser o mais quieto possível e saia lentamente do lugar Tipo do tubarão tá ligado? Se ele for te atacar já era Mas aí você tenta atacar o olho dele ou a garganta Assim o ideal mesmo é você não cair de cara com esses bichos Porque esses bichos são do mal mano As abelhas sempre vão proteger a sua colmeia Então mesmo se você estiver andando próximo a colmeia elas podem te picar E vai aí uma dica muito importante para quem não gosta de jeito nenhum de abelha Cores escuras atraem muito a atenção delas Se você estiver usando uma roupa preta ou bastante escura Você tem muito mais chances de levar picadas de abelhas E se um enxame de abelha começa a te seguir Se esconda em um lugar escuro A falta de iluminação tira o foco da abelha e faz ela cair fora Desistindo de te atacar Então se a gente for atacado por abelha Temos que tirar a roupa É Eu mesmo que só uso com roupa preta E aí corre pro escurinho Água viva Se você aí já foi queimado por alguma água viva Sabe que a dor é desconfortável e muitas vezes muito dolorosa Eu já fui abraçado, uma merda horrível E aí o que você fez mano? Eu joguei vodka em cima Funcionou? Funcionou porque é álcool né Então deu uma esterilizada Mas será que não tem outras dicas mais eficientes? Algumas pessoas dizem que para aliviar as dores da queimadura da água viva Podemos usar urina em cima das queimaduras Porém isso é uma lenda Não faça isso viu galera Eu mesmo se fosse queimado antes de fazer esse vídeo Eu iria mijar Porque era o que eu tinha conhecimento Mas se você fizer isso vai piorar as queimaduras O ideal é que logo depois que você for queimado Você lave o lugar com água salgada A própria água ali do mar mesmo Porque a água doce, a água de rio Pode piorar a situação Então o ideal é que seja água salgada E caso tenha ficado algum resto da água viva no seu corpo Retire com uma pinça e corra direto para o hospital Cobras A grande maioria das cobras são perigosas e venenosas Então se você ai por algum motivo tiver uma cobra te seguindo E ai você perceber que ela ta te seguindo Bata no chão e faça muito barulho mano, ta ligado? É, ela vai falar Eita caralho, tem rebote Isso, fui embora As vibrações que seu pé vão causar Vão confundir a cobra e ela vai acabar não entendendo e vai desistir Ela deve achar que é tipo uma manada de boi correndo mano Que é isso? Vai ser pisoteada Vou esperar, vou esperar aqui um momento E caso você só percebeu que a cobra ta ali depois dela te picar Não tente de forma alguma sugar o veneno Que nem você vê nos filmes mano Se não você vai embolir o veneno e você vai morrer Então o melhor método é lavar com água corrente E é claro que depois de jogar água corrente e fazer ai o curativo Você liga pra emergência né e pede socorro Porque senão você vai morrer mesmo assim velho Ursos É muito raro ursos atacarem pessoas Porém galera se você cair no lugar errado na hora errada com um urso errado E ele vai te atacar Você vai morrer então Mas calma aqui Tem uma dica Pronto você vai cansar O urso ta la Ah toma você caiu morreu mano Você já viu a pata do urso? Então galera não corra de um urso A primeira coisa é não correr de um urso O que você pode fazer é se jogar no chão mano e fingir de morto Tipo regresso Ele se jogou mesmo Ficou lá mas não adiantou muito Porque o urso sentiu o cheiro dele Então caso você realmente encontre um urso O que você pode fazer é se jogar no chão em formato de uma bolinha Tá ligado? E aí você coloca as mãos no pescoço pra se proteger mano Aqui ó Ficou assim ó Igual um pedaço de bosta no chão mano Torcendo, rezando Ai meu Deus do céu Mas ó Se você resolver fingir de morto e der certo Não sai comemorando não Porque os ursos também fingem que vão embora Só pra ver se a criatura ali não finge de morto E ele resolve atacar ela de volta Fica lá 3 horas fingindo de morto Até você morrer mesmo de frio dependendo do lugar Mas aí sim você vai conseguir tapear o urso Sacou? Eles são espertos gente Bom galera esse foi o vídeo de hoje Um vídeo sobre animais, mundo animal Também sobre sobrevivência né Querendo ou não São ações difíceis que aconteçam na nossa vida Algo que a gente preza né velho Eu mesmo se eu encontrar qualquer bicho desse Vai usar uma das técnicas Eu vou usar É o mínimo que a gente pode fazer Eu vou usar com certeza Eu acho que é o mínimo que a gente poderia fazer numa situação dessa Eu ia tentar sinceramente Eu ia tentar abrir uma live Falar galera Tô com um urso aqui mano Eu vou me fingir de morto Vamos ver se vai funcionar Aí o urso ele pega o celular e dá like Ah seria legal velho Brincadeira galera Um vídeo um pouco descontraído Mas querendo ou não A gente tá passando um conteúdo Umas informações que podem servir ou não na sua vida Tá certo? Então acho que agora A gente passou dicas pra vocês Acho que agora não seria nada mais justo Que vocês deixarem um joinha nesse vídeo Explode esse joinha galera Deixa muitos likes aí Estamos gravando muitos vídeos pra vocês E também a frequência do canal só vai aumentar Então deixa o seu like Inscreva-se no canal se você não inscrito ainda Tá bom? Se o botãozinho aqui tiver vermelho Então clica nele e deixa ele cinza Se inscreva no canal Beleza galera? Vamos pedir uma meta de like 300 mil likes 300 mil likes nesse vídeo 300 mil likes nesse vídeo A gente vai ficar lá Sorrisão Felizão Viu galera? Correndo dos ursos tudo Não, correndo não, fingindo de morto Correr você pode Entre vocês aqui na tela Dani Molo, Lucas Marques E você sabia o vídeo Entra lá no meu e comenta Me fingir de morto Ok, e o meu você pode comentar Urso peludo Urso peludo e fingir de morto Então é isso Valeu galera Tamo junto Tô ficando até sincero Não sei nem mais o que eu vou falar Tchau Falou Mas mano Você já viu aquele filme lá O Regresso? Eu já vi mano Você é louco Destruiu o Reinaldo Giannichini Mas se você estiver no lugar Porém galera Segura Tchau